Voltamos ao vivo, direto aqui da Expo Grande 2016, com mais um convidado ao meu lado. Leonardo Stable, gerente comercial da Real H. Boa noite, Leonardo. Ontem a gente também conversou com um companheiro seu da empresa, mas eu acho importante reforçar essa empresa consolidada aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre a Real H, Leonardo. Boa noite. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer falar da nossa empresa, né? Nossa empresa tem 30 anos de mercado, é uma empresa sul-matogrossense, nascida nesse estado querido. Nossa empresa, nós trabalhamos com um portfólio de produtos, onde buscamos atender o produtor rural, independente da categoria que esse produtor trabalhe, seja leite, seja corte, e aí dentro dessa categoria corte, seja cria, seja recria, nós temos produtos e buscamos atender o produtor na sua necessidade e, com isso, levar pra ele o resultado que ele tanto busca. Até mesmo porque a atividade pecuária nossa, ela tem passado por alguns desafios interessantes e nós vamos de encontro justamente a isso, a levar a ele o que ele precisa pra ter uma rentabilidade melhor no seu negócio. Lembrando também que a nossa empresa, ela é a percussora da homeopatia veterinária no Brasil. Nós temos produtos de homeopatia veterinária aí pra sanar e pra prevenir diversos males que os animais possam ser acometidos dentro da sua propriedade, na atividade a qual é submetido e buscando fazer com que os animais consigam externar o seu melhor potencial dentro do que lhe é exigido. Agora vamos falar de Real H na Expo Grande. A gente também sabe que não é o primeiro ano, faz tempo que a Real H está com o stand aqui. Reforça pra gente, então, a importância de participar dessa feira. Olha, nós temos uma tradição muito forte nessa feira. A Real H participa da Expo Grande há 20 anos e de lá pra cá nós nunca falhamos uma edição, tá? Então, os que já são nossos clientes conhecem, sabem da nossa estrutura. A Real H vem, monta um stand amplo pra atender todo mundo da melhor maneira possível. Nós trazemos pra cá, Camila, todo o nosso departamento comercial e o departamento técnico da empresa pra poder falar sobre os produtos, pra poder discutir sobre as novidades de mercado, pra poder interagir com os nossos parceiros, os produtores rurais, tentando ajudar nas orientações, tentando, mostrando pra eles que os produtos realmente, eles fazem o que se propõe. Estamos aí com uma equipe maravilhosa, nós estamos com mais de 15 pessoas hoje trabalhando dentro do stand. O nosso stand, ele abre às 7 horas da manhã e fecha, nós fechamos as portas ou apagamos as luzes quando não tem mais movimento no parque. E como também é tradição, aqui dentro da feira é onde o nosso cliente ou o nosso futuro cliente encontra as melhores condições de preço do ano. Então, é assim, vem pra Expo Grande, aproveita as condições que são belíssimas, super favoráveis ao produtor, não só em preço, como em parcelamento, forma de pagamento, densidade de produto e indicação de produto. Temos uma equipe inteira à disposição pra ajudar no que for necessário, no que for preciso. A gente já tocou nesse assunto hoje com o seu colega de trabalho, mas ninguém melhor pra falar isso. Você que é gerente comercial e você acabou de falar de toda essa questão de preços, fala de novo pra gente, explica pra quem não assistiu ontem, o que acontece quando toca essa sirene. Olha, e também é uma outra tradição muito interessante, né? Tocou a sirene, pode saber, é a Real H, é um parceiro fazendo um bom negócio. É um cliente adquirindo um produto de resultado e com a certeza do resultado, o que é o mais importante. Porque a empresa é respaldada nisso, né? No resultado. Porque se não der resultado, não interessa ao produtor e isso é uma regra de mercado, né? E nós estamos há 30 anos fazendo isso. Então a sirene tocou, é porque nós estamos festejando junto com o nosso cliente a realização de um bom negócio. Então, repete mais uma vez pra gente, um convite pra estar vindo ao estande da Reaigar. Localiza o pessoal pra saber aonde que tá esse estande. Nosso estande é o, eu não sei se é o mais amplo, mas é um dos mais amplos do parque. Nós estamos bem em frente à pista de julgamento. O senhor que é cliente, venha nos visitar, porque o senhor sabe da nossa tradição. O senhor que não é cliente, que tem curiosidade de conhecer os nossos produtos, de saber um pouco da tecnologia, da tecnologia da homeopatia, da tecnologia dos produtos de nutrição, venha pro estande. Nós estamos aqui com a equipe pra atender, pra elucidar no que for preciso e no que for possível. E eu tenho certeza, o senhor será muito bem atendido pela nossa equipe que está aqui esperando vocês. É isso aí, mais um convite feito. Agro Brasil TV, na Expo Grande 2016. Agro Brasil TV, na Expo Grande 2016. Agro Brasil TV, na Expo Grande 2016.